Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. Qual é a melhor forma de administração de um tratamento para ejaculação precoce? Seria o spray ou seria os comprimidos? Bom, a resposta é a seguinte, tanto faz, pode ser utilizado tanto os sprays como comprimidos. Basta que na presença do spray ou nos comprimidos esteja a substância ativa presente. Normalmente seria a paroxetina ou algum tipo de antidepressivo tricíclico. Lembrando que antidepressivo serve para depressão, mas os antidepressivos servem para tratar ejaculação precoce. Bom, quando se opta por utilizar o spray, é mais a nível de psicoterapia, porque um spray não parece que é um remédio, mas dentro dele tem um medicamento que é ativo farmacologicamente. Se você carregar no bolso um spray, passa despercebido, como se fosse algo para melhorar o aroma. da sua boca, do estômago, mas não há diferença farmacológica quando se toma um comprimido. Agora, um spray pode ter o significado útil de se utilizar uma vez ou outra em momentos especiais. Mas chama menos atenção carregar um spray do que carregar comprimidos. Bom, já os comprimidos têm a vantagem de não terem gosto. Você vai tomar o comprimido, você ingere esse comprimido e tem a facilidade de ingerir. Os comprimidos também têm uma grande facilidade de poderem ser divididos, né? Que é aquele suco que existe quando você toma um comprimido. Então, quando você tem um comprimido para ejaculação precoce, se você tomar um comprimido, pode tomar meio, um inteiro, e de acordo com a necessidade, você pode tomar também um comprimido e meio. Então, essa é a vantagem. E não tem a presença do gosto. Então, fica a mensagem que é a seguinte. Tanto o spray quanto o comprimido, biologicamente, tem a mesma eficácia. Uma questão que é importante eu citar antes do final do vídeo é o seguinte. É o mecanismo de absorção. Bom, existe o mecanismo de absorção sublingual, só que ele não é tão efetivo. Tanto é que se for solicitado que peça que deixe um medicamento embaixo da língua, o segundo passo é justamente deglutilo. Então, a via sublingual é uma via a mais de ingestão de medicamentos, porém, ela não é tão eficaz, ela é muito menos eficaz do que a via oral. E a sublingual, ela é uma parte absorvida embaixo da língua. E o restante que não é absorvido, será absorvido pela via oral.